Yakuzu-ki, Ushab, Kaji-zuki olhando para a direita Uchuki para a direita, Yakuzu-ki e Kaji-zuki olhando para frente Ouro-teu-kei, chuchu-ketinam, haishu, oizu-kei, jodam, fez a pegada, tetsui, e oizu-ki, chai, aishu, e oizu-kei, e oizu-kei, na base de madachi, meio haishu, porque, nunca se tem que irim, e o mawashi entra, Aishu, passou-hi, a defesa reforçada, passou-ho, salto-hi, gaishu, gente o-kei-teu-kei fazer, a base do Fosadá, More o teu-kei, chuchu-barai, die-ge, aishu, aishu, manti o-kei, i-mi, i-mi, pai o u-ei, chuchu-tei, chuchu-barai, Manjuki A base é um pouco de dados Outro 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 Para a esquerda Yakuza Puxa Kaji Olhando para a direita Uchuke Para a direita Yakuza E Kaji Olhando para a frente Morote Uchuke Aishu Uchuke Aishu Tetsui Uchai Aishu Miro Ejambarai Na base Ibadachi Tá Meio Aishu Porque Nikas No Ibadachi Ibadachi Koshadati Faça a defesa Deporçada Faça o Uruf Saltou Aishu A base é o que eu te dou, a base é o que eu te dou, a base é o que eu te dou. A base é o que eu te dou.